No meu beiro off A gente não sofria A quem quisesse um pouco de prazer Nossa banda sou curia Nunca pensamos que ela vai Achar um homem que lhe vai Assumir em público E levar pra casa Ela sempre ficava aqui Pra ajudar mais um gajo Que estivesse a precisar Ela ajudava todo mundo Ele tinha compaixão com sua gente Mas alguém tirou de nós Alguém casou a nossa banda E desgraçou todos nós da banda Mas quem levou a generosa Não mentiu quem falou que a fila anda Hoje despertei com novidades na banda Soube assim do nada Que alguém decidiu casar a nossa banda Quem diria que um dia Ela casaria caridade e deixaria Homens e agonia porque ela sucuria Qualquer um que não via Falhavas com novinhas Pequeno grito ela vinha Tinha amor pra todos Não falhava encontros Coitava bem dos moços Coitava bem dos moços Alguém casou a nossa banda E desgraçou todos nós da banda Mas quem levou a generosa Mas quem levou a generosa Mas quem levou a generosa Mas por quem levou a generosa Mas por quem levou a generosa Alguém casou a nossa Havana E desgraçou todos nós da banda Mas por quem levou a generosa Mas por quem levou a generosa Alguém casou a nossa Havana E desgraçou todos nós da banda Mas por quem levou a generosa Mas por quem levou a generosa Mas por quem levou a generosa Quero saber Mas por quem levou a generosa Mas por quem levou a generosa E desgraçou todos nós da banda E desgraçou todos nós da banda